Tu és a fonte da vida, vem inundar o nosso ser, vem nos encher com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria. Minha alma anseia Teus braços, meus olhos desejam Teus olhos, o que eu mais quero é Te tocar, espero ter Tua presença, de joias eu me adornei. Já me vesti pra Te encontrar, sem Ti, sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença, eu preciso tanto Te abraçar. Contigo eu me sinto seguro, não posso ficar o segundo, sem desfrutar do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de Ti. Minha alma anseia Teus braços, meus olhos desejam Teus olhos, o que eu mais quero é Te tocar. Quero tocar em Ti. Espero por Tua presença, de joias eu me adornei. Me preparei, já me vesti pra Te encontrar. Oh, cante, 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 cante! Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença. Eu preciso tanto Te abraçar. Contigo eu me sinto seguro, não posso ficar o segundo, sem desfrutar do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de Ti. Pega pro céu as Suas mãos nesta noite, se você puder, declare palavras de anseio, declare palavras de adoração ao Senhor. Cante mais uma vez, sem Ti. Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença. Eu preciso tanto Te abraçar. Jesus, Jesus, contigo eu me sinto seguro. Não posso, não, não, sem desfrutar do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, 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 pois tenho fome do Teu amor. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não conheço a sua história Eu não sei nem o que motivou você a vir até aqui Mas eu posso te dizer uma coisa Você está no melhor lugar Que você poderia estar Nesse momento, nessa hora Porque aqui tem água Aqui tem pão Aqui tem vinho Aqui tem uma mesa E o nosso rei está assentado Para celebrar uma comunhão perfeita Com o seu povo, com os seus filhos Olha Muitas fontes existem nesse mundo Fontes que geram cada vez mais sede Alguns jovens têm buscado Na fonte da pornografia Da masturbação Saciar uma sede Que nunca afinda Porque a fonte da pornografia Gera mais sede Gera mais sede Quanto mais se bebe, mais sede tem Quanto mais se bebe, mais sede tem Alguns têm buscado Na fonte dos encontros Dos relacionamentos afetivos E dá muita sede E dá muita sede Dá muita sede Quanto mais bebe, mais tem sede Quanto mais bebe, mais tem sede Existem muitas fontes nesse mundo Mas há Uma única fonte Que jorra para a vida eterna E quando você bebe Não há mais sede Porque ele te enche Ele te louca completa Te torna feliz Satisfeito O teu prazer Tem nome Jesus Cristo De Nazaré Busque ele hoje Busque ele hoje Busque ele hoje Você o encontrará Yeah Yeah Celebra o Senhor Ele está aqui Sente 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 Eu estou no deserto Cante bem alto Certo por tua presença Eu preciso tanto Te abraçar Jesus Jesus Contigo eu me sinto seguro Não posso ficar um segundo Sem desfrutar do teu É Sacia-me 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 Pois tenho fome Do teu amor Amado Jesus Sacia-me Sacia-me Pois tenho sede De ti Conm- Pois tenho fome Acia-me 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 Scala-me Confavatio �로 Sacia-me